Ontem, nós falamos de um casal que vivia na rede social uma novela. Vivia o seguinte, uma vida que parecia muito bonita, muito bacana. Fotos postadas com muito cuidado com o corpo, eles muito bonitos na rede social. Então, parecia ser algo de novela. Mas por trás de tudo aquilo, existia um caso trágico. Terminou, de fato, em tragédia. E ontem, saiu o resultado do julgamento do rapaz, acusado de tirar a vida da própria esposa e até mesmo do cachorrinho. Sobrou até para o cachorrinho. É o Christopher Elias que está por aqui. Esse réu, o resultado é o seguinte, foi condenado. Você vai saber na matéria agora da Yara Magione, qual o tempo de cadeia dele certinho e mais. Atenção, porque nós conseguimos uma entrevista com a mãe da Jennifer Jacinto, que foi morta pelo Christopher. E, gente, um gesto de coragem dessa mulher. Você vai entender tudo agora na tela da massa. Abraços emocionados e aliviados. Depois de quase dois anos, a justiça condenou um homem que matou a namorada a facadas. Christopher Elias foi condenado a 29 anos e 11 meses de prisão pelo assassinato de Jennifer Jacinto, em outubro de 2022, no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Foi aí um júri cansativo, a família teve que reviver fatos já passados, que gera dor, gera sofrimento, mas necessário. Então, nessa noite, encerrou esse processo. Ele condenado a pena máxima, passou todas as qualificadoras. A decisão do júri foi unânime. Christopher está preso desde outubro de 2022, depois de cometer o crime. O crime segue detido na penitenciária de Piracuara, na Grande Curitiba, agora condenado por feminicídio. Unida, a família prestou homenagens a Jennifer. Todos estavam vestidos com camisetas iguais, com a foto da jovem estampada. Emocionada, a mãe de Jennifer afirma que perdoa o ex-genro. Em nome do amor para minha filha, né? Porque não vai trazer ela de volta para uma filha e tanto, né? E ela agora descansa em paz, né? Que já foi feita a justiça, né? Que agora ele termine de pagar pelo crime que ele cometeu. Mas eu perdoo ele de todo o coração. É duro, né? Às vezes uma mãe, assim, perder o filho, perdoar o assassino. Mas eu perdoo. Eu perdoo ele. Olha, um gesto totalmente corajoso dessa mulher, é ou não é? Você perdoaria? Se você estivesse no lugar dessa mãe, você perdoaria? Olha, difícil de responder essa pergunta. Parabéns para ela por esse gesto. Que Deus abençoe muito essa família. E que ele pague agora atrás das grades.